Deputados até hoje no Estádio da Luz entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, só por duas vezes os minhotos conseguiram arrebatar um ponto, a última das quais na época de 1968-69. No jogo desta tarde, a equipa do Benfica, depois de entrar em campo com uma disposição atacante que pareceria balancial para um triunfo de certo modo fácil, à imagem do que sucedeu na época passada, em que presenteou o Guimarães com um rotundo 8-0, não conseguiu impor um plano tático capaz de criar dificuldades ao Vitória de Setúbal. Aliás, ao Vitória de Guimarães, um Vitória que viria a desperdiçar oportunidades sobre oportunidades de inaugurar o marcador, enquanto o Benfica, passados os momentos iniciais, se via em grandes dificuldades para criar situações de golo. Poderá mesmo dizer-se que a equipa do Benfica, exceção feita ao capitão Bento, mais parecia um grupo excursionista convidado para envergar as camisolas dos campeões nacionais quando a sua visita às obras da nova bancada da luz. O Vitória de Guimarães teve grande falta de poder concretizador para poder sair do jogo de hoje com um resultado que se poderia classificar de histórico. Muito mérito tem os jogadores da equipa minhota pelo 0-0 final, mas foi o Benfica, ao jogar da forma como fez hoje no seu campo, que se tornou responsável pelo...